Belas disputas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para conhecermos os campeões da Porsche Cup. Confira! A última rodada tripla do campeonato de sprint de 2020 teve todos os ingredientes que fazem da Porsche Cup o principal evento de gran turismo latim-americano. A competição teve disputas da largada à bandeirada em todos os pelotões, posições nos campeonatos decididas nos critérios de desempate e muita adrenalina em Interlagos. A pista tem um novo rei. O agora hexacampeão Miguel Paludo fechou a programação do sábado vencendo de ponta a ponta a corrida da Carreira Cup. O primeiro contato com o carro emprestado na hora de alinhar para o grid não foi problema para o Gaúcho, que triunfou em São Paulo pela quinta vez no ano. Ele agora chegou a 17 vitórias em Interlagos e se isolou como o maior vencedor da categoria nesta pista. O campeão da GT3 Cup, Nelson Marcondes, também tem recordes para festejar. Ele é o primeiro piloto na história de 15 anos da categoria a unificar os títulos geral e da classe esporte no campeonato de sprint. Sua conquista veio com drama, depois de um acidente na largada pela manhã e uma prova de recuperação saindo de 21º e último para 7º na bandeirada. Assim como Paludo, Rodrigo Melo festejou seu título com vitória. O piloto do carro 29 foi 2º na classe Carreira Cup Esporte pela manhã e venceu a tarde, coroando uma temporada muito sólida com mais um campeonato na Porsche Cup. Foi seu 2º título consecutivo na divisão, outro feito inédito nos 15 anos de história da categoria. Na Carreira Cup, as duas provas foram vencidas de ponta a ponta. Em grande fase com vitória na terceira corrida de sprint em Goiânia e na prova de endurance na semana seguinte, Pedro Aguiar converteu o pole em vitória pela manhã. Sua arrancada final rendeu um honroso top 5 no campeonato, com 153 pontos. Outro destaque no sprint final do campeonato foi Enzo Elias, vencedor na corrida 1, quarto na corrida 2 e segundo na corrida 3. O campeão da classe GT3 Cup, em 2019, fechou sua primeira temporada com os carros mais potentes do grid como vice-campeão. À frente de pilotos tarimbados e donos de títulos como Massal Miller e Lico Kainzemodal. Na GT3 Cup, um dos destaques na reta final do campeonato foi Christian Maw. Ele havia registrado sua primeira pola em Goiânia na etapa passada, agora saiu de Interlagos com vitórias na corrida 1 e na corrida 2. A corrida 3 foi conquistada por Márcio Mauro, o maior pontuador do dia. Com os pontos obtidos em Interlagos, ele finalizou a temporada em quarto no campeonato, apenas um ponto à frente de Zeca Pfeffer. O vice-campeão foi Urubatã Júnior, que passou Nelson Monteiro na pontuação em São Paulo. A temporada 2020 terá seu capítulo final em três semanas, uma corrida de 500 quilômetros que vai determinar os campeões do Porsche Cup Endurance Series e dos títulos overall, mais uma vez em Interlagos. Legenda Adriana Zanotto